Eu bem sei que o melhor de Deus pra mim Ainda está por vir na alegria ou na dor Irei vencer crendo em teu amor Pra sempre a todos eu direi em alta voz És fiel a mim És fiel a mim Teu amor me transformou Confio em ti Eu sinto poder quando clamo a ti De joelhos Vês-me aqui aclamar Vem me livrar do mal que tenta Me afastar de ti Supremo Deus Tu és Emmanuel Quando fecho meus olhos para orar Só vejo luz És fiel a mim És fiel a mim Teu amor me transformou Confio em ti Eu sinto poder quando clamo a ti Quando estou em ti És fiel a mim 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 Teu amor me transformou Confio em ti Confio em ti Eu sinto poder quando me ajoelho Confio em ti Eu sinto poder quando me ajoelho Me 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 Obrigado.